Na formação de um futuro craque, as escolinhas de futebol representam um fator decisivo. Nelas, além dos indispensáveis ensinamentos técnicos, o preparo físico, os cuidados médicos e a disciplina, unem-se para a formação dos verdadeiros esportistas. Em Porto Alegre, a escolinha de futebol do Grêmio é um exemplo marcante do que pode ser feito na preparação dos pequenos atletas. FUNDADA EM 1969 Além do campo principal, com medidas oficiais, um campo suplementar, com dimensões reduzidas, próprio para os treinos coletivos. Tanto o trabalho da direção, como a dedicação da gurizada, foram coroados de pleno êxito, já que o Grêmio de Porto Alegre conquistou o título de campeão brasileiro das escolinhas de futebol de 1974.